Pela manhã foi muito gostoso e muito bom encontrar alguns queridos e abraçá-los mesmo num gesto assim, usando a máscara, álcool em gel e aquele todo o cuidado que a gente precisa ter, não é? Mas ainda podemos nos encontrar, nos ver, conversar um pouquinho. E nesta noite, pela graça de Deus, estamos aqui. E eu quero, como disse pela manhã, dar uma sequência do que Deus nos falou nesta manhã. Pela manhã nós estivemos olhando como é a situação do doente. E agora à noite, nós vamos ver o que é que o médico, o Senhor Jesus, tem para aqueles que o buscam. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 12, nós encontramos o mesmo relato que nós encontramos em Marcos. Só que agora nós vamos dar uma outra perspectiva para este momento nesta noite. Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 5, verso 12 até o 16. Como lemos pela manhã, agora você também lê comigo, lendo os versículos ímpares. Enquanto chegaremos no final, no verso 16, leremos juntos. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio a sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lei. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados e das suas enfermidades. Juntos 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ó Deus, bendito nosso Pai, dá que a tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite gere, ó Deus, crescimento espiritual em cada um de nós, mas também transformação, ó Deus, na vida daqueles que o Senhor quer salvar. Ó Deus, por tua graça, usa o teu servo para o louvor da tua glória, para o bem do teu povo, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, esse texto, como eu disse pela manhã, também é um dos mais tocantes do Novo Testamento. Não é o texto de Lucas ou de Marcos em si, mas o relato bíblico sobre a sacura de um leproso é, de fato, um relato tocante no Novo Testamento. Como eu disse, é mais do que um fato. Ele está trazendo para nós um símbolo, um emblema da nossa vida. Esse texto marca as nossas vidas por causa do que Jesus diz aqui a este homem que está vivendo numa situação difícil da sua caminhada, da sua existência. Esse texto nos mostra dois polos distintos, como pela manhã mencionei para os irmãos. Primeiro, mostra a miséria extrema que o homem pode chegar. Isso nós enfatizamos bastante na manhã desse dia. Agora, nós vamos mostrar por outro lado que o texto enfatiza a compaixão infinita do Filho de Deus. Aqui nós temos a compaixão de Jesus, o cuidado de Jesus, a intenção de Jesus ao ver as pessoas enfermas, ao ver as pessoas isoladas, ao ver as pessoas carcomidas pelo pecado. Esse texto pinta com cores vivas e a dolorosa situação a que um ser humano pode chegar. E a atitude natural de qualquer judeu, naquele contexto ali, era escorraçar aquele leproso e atirar pedras nele. Mas o que nós olhamos no relato bíblico é que Jesus sente compaixão por aquele homem chagado. Toca-o, cura-o e devolve-o à sua família, restaurando-lhe a dignidade da vida. Meus queridos, nós começamos aqui a, olhando para esta perspectiva do texto, ver que o Senhor Jesus, aquele que nós anunciamos aqui, é o que mais se interessa por você. Se você está aqui nessa noite, ou você nos acompanha nessa transmissão, eu queria lhe lembrar disso. O Senhor Jesus, se interessa por você como ninguém. Observe que durante uma viagem pelas cidades da Galileia, Jesus curou um leproso que apelara para ele. E o milagre, queridos, resultou em um grande aumento de interesse popular. O texto bíblico diz aqui, que grandes multidões acorreram para serem também curadas. Porém, Jesus não deu tanta atenção a isto, como podemos ver que Jesus, ao invés de ficar dando atenção às grandes multidões, Jesus, na verdade, se retira para um tempo de oração. Eu gosto muito de pensar no que o Thomas Merton diz sobre essas questões, que às vezes a gente se embaraça com algumas coisas. E, na verdade, um dos embaraços da vida é quando nós nos acostumamos muito com ruído. Ele diz que são três grandes problemas que afetam a vida humana, e o adversário faz isso para nos atrapalhar na nossa relação com Deus. Ele fala que uma delas é o ruído, a outra delas é a multidão, e a terceira é a pressa. Jesus não se embaraça com as multidões. Jesus se retira para a oração. Os versículos 15 e 16 falam dessas grandes multidões que afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Porém, ele se retirava para lugares solitários e orava. O milagre, queridos, que nós temos diante de nós, é um milagre descrito com maior brevidade pelo evangelista Mateus. Lá no capítulo 8 de Mateus, versos de 1 a 4, está relatado também este milagre. Mas ele é relatado mais completamente no texto que nós lemos hoje pela manhã. Marcos capítulo 1, versos 40, 45. Mas tem um detalhe que somente Lucas, e eu já disse isso pela manhã, mas eu quero enfatizar aqui. Somente Lucas é quem descreve o homem como estando coberto de lepra. Observe aí no versículo 12. Vamos ler juntos? Meus queridos, a fama cada vez mais crescente de Jesus, atraiu os líderes religiosos de toda parte da terra. E alguns deles, temos certeza e provavelmente, não há como esquecermos isso. Alguns daqueles líderes religiosos estiveram presentes em outra ocasião. Quando Jesus curou um paralítico que havia sido descido através de um telhado em uma casa repleta de gente. Ora, se essas pessoas estiveram ali, certamente, eles estão aqui com a mesma curiosidade e a mesma atitude diante de Jesus. E nesta noite, o desafio do nosso coração, e o que eu quero trazer ao seu coração, é que eu e você precisamos aprender com Jesus, nesse grande milagre, como é que nós devemos demonstrar compaixão. Este é o ensino da palavra de Deus ao seu coração. Como é que você vai aprender com Jesus, como ser uma pessoa compassiva. A compaixão de Jesus deve nos estimular, queridos irmãos, a sermos imitadores dele. Jesus disse que nós devemos imitá-lo. E eu e você que estamos aqui, devemos aprender com Jesus nessa noite. Eu quero lhe lembrar que quem vive em Cristo, percebe as atitudes que ele realiza e busca imitar essas atitudes. E a primeira atitude que nós vemos em Jesus aqui, está no versículo 13. Quando aquele homem, leproso, que era para ficar distante das pessoas, em isolamento, ao se aproximar de Jesus, as pessoas podiam até ter dito, olha, ele é imundo, não pode ser tocado. Mas o texto diz no versículo 13, você pode olhar comigo. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. O que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, com Jesus, e que deve ser a nossa atitude também, é que Jesus agiu com um toque generoso. O toque de Jesus, aquele homem, é um toque generoso. O toque de Jesus quebrou o sistema judaico, em um lugar decisivo. Porque o puro, não ficou impuro. Entretanto, o puro, purificou o impuro. É isso que nós encontramos aqui, Jesus, o puro, encontrando-se com o impuro, o homem leproso. Jesus não ficou impuro. É o toque do puro, Jesus, que purifica o impuro, o leproso. Segundo a lei, queridos, quem tocasse em um leproso, ficava impuro. E mais um, em vez de Jesus ficar impuro ao tocar o leproso, o que nós percebemos é que foi o leproso quem ficou limpo. E eu quero lembrar a você também, nessa noite, que toda vez que você tocar em Jesus, ou você for tocado por Jesus, algo diferente e novo vai acontecer. Aqui aconteceu que aquele homem leproso foi purificado. A imundícia do leproso não pôde contaminar a Jesus. Mas a virtude curadora de Jesus, removeu todo o mal do leproso. Assim como nós vimos pela manhã, que o pecado que brota em nosso coração, nos faz distanciar de Deus. Se você deixar ser tocado por Jesus, você será atraído a viver em novidade de vida. Você será chamado a caminhar numa nova vida em Cristo. E todo o mal, comumente e que tenazmente nos assedia, como diz o autor aos hebreus, o pecado, nós somos, por Jesus, restaurados, transformados e experimentamos uma nova vida. Há um estudioso que diz que há um lado psicológico tremendo nesse milagre. Qual é o lado psicológico que Jesus está usando aqui, nesse momento de fazer o milagre? O lado é este, ninguém toca um leproso. Ninguém podia tocar um leproso. Mas aquele homem que estava sem ser tocado e fazia muitos anos que ninguém tocava naquele leproso. Jesus faz algo diferente. O texto diz, estendendo a mão, tocou-lhe. Queridos, quando ele dava um passo para frente, naturalmente os outros davam um passo para trás. Aquele homem não queria, não poderia se aproximar de ninguém. Na medida que ele ia na direção de uma pessoa, as pessoas retrocediam, davam um passo para trás. Aquele homem não sabia mais o que era um abraço. Não sabia o que era um toque no ombro. Um aperto de mão. Não sabia o que era ser recebido por alguém. Ser tocado por alguém. Talvez você diga, mas por que Jesus teve que tocá-lo? Será que Jesus não poderia curá-lo mesmo à distância? Aliás, Jesus fez tantas curas à distância. Jesus certamente podia curá-lo sem o tocar. Mas Jesus viu que aquele homem tinha não apenas uma enfermidade física. Ele tinha uma profunda carência emocional. Meus queridos irmãos, minhas irmãs. Nessa noite, você que nos acompanha. Eu queria que você, neste momento, pensasse onde você precisa que Jesus lhe toque. Onde é que está a sua dor? Onde a sua alma está aflita? Quais são as angústias que estão presentes na sua alma? Que precisa de um toque especial de Jesus? Veja, Jesus tocou generosamente naquele homem leproso. Seja qual for a sua aflição nesta hora, eu lhe convido a se aproximar de Jesus. Deixe Jesus tocar na sua vida. Deixe Jesus tocar na sua ferida. Deixe Jesus tocar na sua dor. Deixe Jesus chegar perto de você. Não é que você precisa dar uma chance para Jesus. Mas é que você precisa, como aquele homem, fazer o que ele fez. Ele se aproxima de Jesus, mesmo sabendo que não era possível isso. E faz uma declaração, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E o que ele recebe de imediato é uma ação generosa de um toque de Jesus. Eu quero, nesta noite, convidar você a ser tocado generosamente pela mão de Jesus. Pelo amor de Jesus, pelo poder de Jesus. O texto diz, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Você já foi tocado por Jesus? Talvez você não precise sentir arrepios. Mas o que você precisa, nesta noite, é receber, pela fé, esse toque de Jesus. Talvez você precise clamar, Senhor Jesus, eu sei que Tu podes agir naquilo que tem sido para mim uma dificuldade, um problema. Eu quero buscar a Tua face, Senhor. Eu quero o Teu toque. Vem tocar em mim. Em segundo lugar, queridos. O que nós vemos nesse texto, aprendendo com Jesus, nesse grande milagre, como demonstrar compaixão. É que além de ter um toque generoso de Jesus, agir como Jesus agiu, receber esse toque generoso, é preciso também dar uma palavra extraordinária, como fez Jesus. E a palavra de Jesus é muito direta. Ele disse, quero, fica limpo. Esta é a palavra de Jesus. Porque você pode lembrar que antes de Jesus dar essa palavra, Jesus atendeu prontamente ao clamor do leproso. Qual era o clamor? Senhor, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a resposta de Jesus foi, eu quero. Fica limpo. E a Bíblia diz, o texto é claro, que no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Queridos, o que eu quero lembrar nessa noite, que primeiro, o toque de Jesus é importante. Mas a palavra de Jesus, traz cura. É o Jesus que toca, mas é o Jesus que fala. Fala o coração, fala a alma, fala a sua vida. É o Jesus que fala uma palavra extraordinária. É o toque e a palavra, que trazem cura, neste momento. Há um estudioso que diz que a introdução condicional do leproso, se quiseres. Que a gente está lá no versículo número 12. É suplantada pela esplêndida prontidão de Jesus. E a prontidão de Jesus é, eu quero. Fica limpo. É a palavra de Jesus. Aqui, queridos, a vontade se junta ao poder. E a subtração do si, com a adição do fica limpo. Agora, o si é transformado num fica limpo. E transforma uma condição horrível de doença, numa situação de saúde estável. Agora, aquele homem de condição horrível, chagado, horrivelmente sendo isolado, não podendo encontrar-se com ninguém. O texto diz, naquele mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Queridos, a cura foi completa e instantânea. O milagre de Jesus foi público, imediato e completo. O sacerdote poderia declará-lo limpo agora. Por isso, Jesus ordena que ele vá falar com o sacerdote, no versículo 14. Mas só Jesus poderia torná-lo limpo. O sacerdote deveria ser consultado como autoridade sanitária da época, para declarar o homem limpo. Mas quem tornou o homem limpo, foi Jesus. Jesus é quem nos torna limpo. Jesus é quem nos faz novas criaturas. Jesus é quem faz nos ressuscitar da condição de mortos, em delitos e pecados, para experimentar vida e vida em abundância. Meus irmãos, eu sei que você e eu estamos vivendo num tempo de uma religiosidade de engano. Não se esqueça disso. Há, nos nossos dias, muitos milagres sendo divulgados, que não resistem a uma meticulosa investigação. Há muitos milagres, nos nossos dias, sendo contados. Que se forem levados a uma meticulosa investigação, eles não vão passar no crivo. Meus irmãos, o que eu quero lembrar, por outro lado, é que quando Jesus cura, a restauração é plena, é imediata e é pública. Jesus não faz as coisas na escondida. O que Jesus faz é imediatamente e de forma pública. Não há embuste, nem propaganda enganosa, no que Jesus oferece. Eu queria que nesta noite você tomasse consciência disso. O Jesus que toca de forma generosa, é o Jesus que também dá uma palavra extraordinária para você e para mim. O que é que você quer? Ele começa, o leproso diz, Senhor, eu sei que o Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus diz, eu quero, fica limpo. O que que você está carente nesta noite diante do Senhor? Qual é, novamente eu pergunto a sua dor, onde é que está o seu problema? Você pode apresentá-lo a Jesus. E se o Senhor Jesus quiser, ele fará o que é necessário, de forma imediata e completa. Jesus disse àquele leproso, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Seja qual for a aflição que você estiver vivendo nessa hora. Eu quero que você ouça a palavra de Jesus. Meu filho, minha filha, meu amigo, eu quero. Eu quero resolver o teu problema. Eu quero te ajudar. Eu quero estar perto de você. Eu quero. Eu quero. O que Jesus disse ao leproso, fica limpo. Finalmente, meus irmãos. Além de ter o toque generoso de Jesus, ouvir esta palavra extraordinária de Jesus. É preciso também saber o que Jesus está exigindo. De quem recebeu dele tantas bênçãos. No versículo de número 14, você encontra esta declaração de Jesus àquele homem. Vamos ler juntos. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Jesus exige testemunho necessário. Não, você e eu, qualquer um de nós que recebe de Jesus uma bênção, não vai poder ficar escondendo. Embora, nesse caso aqui, Jesus disse que não era para contar para ninguém, mas ele tinha que dar um testemunho ao povo. O texto diz o que é que devia ser feito para que o testemunho se espalhasse na cidade. Ele teria que ir ao sacerdote. Jesus disse ao homem, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Como já dissemos, meus irmãos, há pouco, o sacerdote era autoridade religiosa e sanitária, que fornecia o atestado de saúde e pronunciava a purificação. Dissemos na manhã de hoje que os textos do Antigo Testamento que apontam para isso, são os textos do Levítico, capítulo 13, que mostra como era diagnosticado o problema da lepra. E depois, no capítulo 14, do 1 ao 32, nós vemos o relato de como a pessoa era declarada pura. O sacerdote é quem tinha esse papel de pronunciar a purificação. Ele deveria dar o atestado de reintegração daquele homem na sociedade. O homem deveria ser dito, agora pode frequentar todos os ambientes, pode ir ao templo, pode ir à sinagoga. Pode ficar na família, pode transitar livremente. Era o sacerdote que dava esse veredito. O sacerdote deveria testar também a legitimidade do milagre. Era o sacerdote que ia dizer, de fato, você está curado. Você está livre da lepra. O que aconteceu? E ele teria a oportunidade de testemunhar o que Jesus lhe fez. O verdadeiro milagre, queridos irmãos, é verificável. Jesus sempre faz as coisas por completo. E ele deixa que as pessoas saibam o que de fato aconteceu. O verdadeiro milagre é verificável. Como já foi dito, queridos, o sacerdote poderia declará-lo limpo. Mas só Jesus poderia torná-lo limpo. E Jesus fez daquele homem um homem limpo. Ele deveria ir ao sacerdote para dar testemunho ao povo. E assim é dito aqui na palavra de Deus. Vai, faz o que Moisés determinou. Para servir de testemunho ao povo. Meus queridos irmãos, minhas irmãs. Nós precisamos anunciar o que Deus tem feito por nós. O desafio da palavra de Deus não é que nós nos tornemos cada vez mais robustos espiritualmente. Cheios da palavra. Mas o grande desafio é que nós nos tornemos vasos de bênção. Por onde essas bênçãos do Senhor, que tem chegado a nós. A bênção do Evangelho, chegue também aos nossos. Vizinhos, parentes, aqueles que trabalham conosco, nas nossas repartições. Precisamos anunciar o que Deus tem feito por nós. Testemunho desse milagre, queridos. Poderia gerar fé no coração dos líderes religiosos de Israel. Poderia sim. É este o desempenho que deve acontecer aqui. É essa proposta que deve ser dada para que os líderes de Israel pudessem experimentar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Isso era um testemunho para eles. Contudo, queridos, no caso de persistente incredulidade. Ao mesmo tempo, esse milagre seria um testemunho contra eles. É por isso que a palavra de Deus nos diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É por isso. Porque ela pode salvar, mas ao mesmo tempo ela pode condenar. É exatamente isso que está acontecendo. Se aqueles homens não fossem tocados por aquele milagre. Não abrisse o coração para viver pela fé em Cristo. E se mantivesse em crédulos. Esse milagre seria um testemunho contra eles. De qualquer forma. O ato de o homem se apresentar aos sacerdotes. Serveria de testemunho ao povo. Meus queridos irmãos, minhas irmãs. Nessa noite, quando a palavra de Deus também foi anunciada aqui. Você está sendo desafiado a receber o testemunho do Senhor e viver por fé. Se o seu coração não se abrir para andar com o Senhor por fé. Certamente, você poderá ser alvo desse testemunho contra você. Se o seu coração se mantiver fechado para o Evangelho. Nessa noite, portanto, quando Deus nos dá essa grata oportunidade. De ouvir a sua palavra. Nos mostrando que nós devemos aprender com Jesus. Que Ele nos toca de forma generosa. Que Ele nos dá uma palavra extraordinária. Que Ele exige que nós, ao sairmos deste ambiente, possamos testemunhar de forma profunda. Porque isso é necessário. E o nosso testemunho pode gerar fé no coração das pessoas. Mas o nosso testemunho pode fazer com que as pessoas se sintam ameaçadas. Porque elas se mantêm sem a verdadeira fé. Nessa noite, eu quero também que você responda ao Senhor. Conforme nós pudemos fazê-lo na parte da manhã. Quando olhamos para o cantor sacro. Quando diz que nós precisamos nos assegar a Jesus. E no hino de número 74. Que escrito por E.H. Hamilton e Sarah Kallei. Nós vemos o Senhor. Neste texto do hino. Nós vemos esta poesia tão linda. Senhor Jesus, eu me achego a Ti. Tua ira santa eu mereci. O Teu favor me estende aqui. Aceita um pecador. Eu venho como estou. Sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são. Mas Tu que não morrestes em vão. Me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Ó, vem agora Salvador. Livrar-me por Teu grande amor. Pois Tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Aquele homem, chagado, leproso. Se aproximou de Jesus. E de Jesus ele não ouviu. Imundo. Fica longe de mim. De Jesus ele ouviu. Eu quero. Fica limpo. E Jesus o tocou. Além de tocar, Jesus deu essa palavra. E ainda mais, Jesus exigiu um testemunho daquele homem. Eu queria que nessa noite você que está aqui conosco, acompanhando esse tempo, pudesse avaliar a sua vida diante do Senhor. Quem sabe você tem andado por aí, batendo a cabeça, em alguns momentos em desespero, cheio de aflição, de angústia, com o coração apertado, com algumas situações embaraçosas na vida. Você precisa encontrar este caminho que Jesus aponta, como apontou para aquele homem leproso. Abra o seu coração para receber a Cristo nesta noite e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar agora. Nosso amado Deus, nosso Pai, com preciosa é a Tua Palavra, Senhor, desafiadora. Quando podemos olhar para este relato bíblico do tempo em que Jesus esteve aqui entre os homens e Ele, demonstrando compaixão, deu um toque generoso para curar aquele homem leproso. Deus, há tantas vidas nesta noite aqui e em outros lugares, carecendo, ó Deus, da intervenção do Senhor, para que sejam curados, transformados. Ó Deus, para que recebam alento, experimente, ó Deus, um tempo novo na sua caminhada. Deus bendito, age agora com poder na vida de cada pessoa que aqui está. Que a Tua Palavra, Senhor, extraordinária, quero, fica limpo, seja dita ao ouvido, ao coração, de cada um que nos ouve e nos acompanhe agora. Ó Deus, me dá que ao sairmos deste lugar, tocados pelo Senhor, limpos pelo Senhor, possamos testemunhar do Senhor por onde quer que andemos. Deus, guarda-nos nesta noite, nos livra de todo o mal, ó Deus, eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.